Olá, meninos e meninas do meu Brasil. Mais um super especial que eu vou estar aqui oferecendo pra vocês. Estou no Galpão do Pequeno Empreendedor, numa loja que é completa. Vocês não imaginam. Tudo bom, minha linda? Tudo ótimo. Como é que você está? Muito bem. Qual é o seu nome? Anitta. Anitta? Não vou esquecer. Não tem nem como, né? Anitta, a gente vai ter um bate-papo hoje. Me diz qual é a loja que eu vou apresentar hoje pras minhas meninas. Bela menina. Bela menina, gente. Aqui a gente trabalha com bengalinho. Tem um bengalinho trabalhado, um bengalinho liso. E também tem um alfaiataria. Conjunto calça, macaquinho, tem de tudo aqui, não é assim? Sim. Muito bem. A Anitta vai me ajudar, tá, gente? Mas antes, vocês sabem como é que funciona. Compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem. Segue a Ana Sampaio CE. Feirinha da Madrugada 1. Aproveita, segue. Bela menina. Tá aqui o cartãozinho. Deixa eu ver se foca. Tem Instagram, Bela menina? Tem sim. Arroba Bela menina. Tá aqui? Pronto. Arroba Bela menina. Dá o print. Aí tem todos os números de contato pra vocês falarem com as responsáveis e fecharem seus pedidos. Bela menina fica aqui no galpão do Pequeno Empreendedor, Rua O, número 53, 55 e Rua N, 54, 56. Na José Avelino, a rua mais famosa aqui do Polo Confeccionista de Fortaleza. Anitta, vamos nessa. Já me contaram que tem shortinho em alfaiataria por apenas 15 reais. Apresenta aqui pra mim, Anitta, por favor. Tem um shortinho em bengalinho também por apenas 15 reais no atacado. Vai só puxando aqui pra gente dar uma olhada. Olha que perfeito. Veste até que numeração, Anitta? Até o 44. 44, gente. Lindo. Com detalhes, ó. No trançado. Todo acabamento, todo diferenciado. Bota as costas aí pra gente ver. Cadê outro modelo? A gente tem uma assessora aqui, uma coach ajudando a gente. Lindo também, viu? Esse aí em bengalinho, 15 reais. Vira o outro lado pra gente ver. Olha isso. Perfeito. As modelagens são lindíssimas, viu? Hoje eu vou ter dificuldade, porque é tanta informação. Tanta coisa boa aqui pra vocês na Bela Menina. 15 reais, ó, no atacado. Anitta, vamos pro manequim? Me mostrar aqui. Que lindo, gente. Olha que macaquinho, o pantalho mais perfeito. De quanto? 30 reais. 30 reais. Envia pra todo o Brasil e o pedido mínimo é? 200 reais. 200 reais em compra. Olha aqui, conjunto completo. Blusinha em alfaiataria, mais shortinho em bengalinho. 25 reais. 25 reais. Quer saber de uma coisa, gente? Aqui na Bela Menina você monta um look. Você pode escolher a parte de cima, pode escolher a parte de baixo. Então você tem essa facilidade também. Ai, vamos aqui. Lindo. Cabelos cropped de 10, onde é que ficam? Esse mesmo que você tá filmando. Esse? Nossa, gente. Num bengalinho e trabalhado e tem cores, viu? Tenho certeza que tem cores. Por apenas 10 reais no atacado. Olha o detalhe da fivela. Lindo, perfeito. 10 reais no atacado. Mais a calça panta de? 25 reais. 25. Look completo por apenas 35 reais no atacado. Anitta, a menina que quer vir aqui visitar a banca, quais são os horários de funcionamento? Conta pra mim. A partir de 11h30 da noite até o outro dia. 11h30 da noite até o outro dia. Quais são os dias? De quarta pra quinta, de sexta pra sábado e de sábado pra quinta. Ei, oi! Olha que conjunto mais perfeito, gente. Blusa linda em V, mais shortinho em alfaiataria. 25? 25. Já acertei. Linda calça flare também, hein, bengalinho. Por quanto, Anitta? 25 reais. A estampada. A estampada? 25. E a linda estilo flare, estilo skin, por? 20 reais. 20 reais no atacado. E tem cores, viu, gente? Que tecido é esse? Tão trabalhado. Parece um canelado. Essa aí é 25. 25? É o que? Uma calça canelada? Calça canelada por apenas 25 reais no atacado. Como eu falei pra vocês, a bela menina envia pra todo o Brasil. Essa daqui é malha crepe? 20 reais. 20 reais também, com detalhe no cintinho, tá? 20 reais. Tem skin e tem flap por 20 reais. E a panta no bengalinho? 20 reais. Tem tamanho? Tem. Todas elas tem PMG. Ixi, já amei. Vamos ver a segunda loja? Vem comigo, gente. Nossa senhora, olha o estoque. Que perfeito. Não se incomoda não que a gente vai mostrar tudo. Gente, olha a quantidade de peças que vocês vão encontrar aqui na bela menina. Ó, lembrando, tá? Fica no galpão do Pequeno Empreendedor, rua O, número 53, 55. E eu tô aqui na loja, na rua N, 54, 56. Tem mais maniquem do outro lado? Vamos lá. É enorme. E o preço de atacado é perfeito. Linda calça também. Calça skin com detalhe no cinto, na malha crepe por 20 reais. PMG. PMG. PMG e tem uma calça no bengalinho por apenas 20 reais. 20 reais. Estilo flare. A Lisa, 20 reais. Como essa daqui? Essa daqui? 25, que é a estampada, viu gente? O preço ainda continua ótimo. Os envios, vai, correios, vai, excursão, vai tudo. Tudo. E o pedido? 200 reais. 200 reais. Mínimo. Fechou 200 reais. Agora, essa é uma loja muito versátil. Porque você compra vários produtos em um canto só. Você compra o conjunto em alfaiataria, compra os conjuntinhos em bengalinho, compra a calça. E você monta o look. Você não precisa levar o look completo. Aqui é uma proposta, ó. Calça flare no bengalinho por 20 reais, mais o top lindo por apenas 10 reais. Faz 30 reais. Por quanto você venderia essa linda peça aí na sua loja? Eu venderia por 59,99, ganhando 100% de look. E vende fácil. Porque a modelagem é linda, sem falar que tem PMG. Deixa eu mostrar mais aqui, Anitta. Gente, é muita coisa, viu? Isso aqui é 20 reais. Tudo aqui é 20 reais de promoção. Agora a gente tá mês de março. E blusinhas 10. Linda. Sainha. Quanto é que tá a sainha? Tudo 10. Aqui são os preços mais populares, viu? Encantada com a variedade. Encantada com a quantidade. Aqui você não fica na mão. Sabe aquela história? Ana, encomendei 100 peças essa semana. Fui encomendar de novo, não tinha mais. Não existe isso aqui, viu? Você sempre vai ter variedade, sempre vai ter. Isso se chama, gente, uma fabricante de sucesso que produz há muito tempo e que já sabe como é que funciona o sistema de estoque. Então ela já tem tudo pronto pra não lhe deixar na mão. Sempre com muita variedade, não repete. Sempre traz novidades pra vocês. Com grade de cores maravilhosas, sem falar nos tamanhos. E aí, gostaram dessa dica? Eu amei, viu? Amei conhecer essa loja. Quanto é que tá aquele vestido lá em cima? R$25,00. R$25,00. E o macacão estampado panta? R$30,00. R$30,00 no bengalinho. Isso. Isso? Gente, vale a pena vocês conferirem. Se você não conhece, bela menina, moda feminina, fica aqui. É a rainha das calças, viu, gente? A rainha das calças fica bem aqui no Galpão do Pequeno Empreendedor. Rua O5355, rua N5456. Envia pra todo o Brasil, pedindo o mínimo R$200,00 em compra. Aqui você pode fechar a sua loja de sucesso rapidinho. Segue o Instagram da Bela Menina. Cadê o Instagram da Bela Menina? Arroba Bela Menina. Arroba Bela Menina com dois L's, né? Isso. Com um L só? Arroba Bela Menina com um L só. E segue também a gente, tá? Ana Sampaio C.E., Feria na Madrugada 1. Me diz, o que foi que você achou desse vídeo? Gostou? Muitas novidades pra vocês, né, gente? Encontrei um local pra você se abastecer sem ter dor de cabeça. Empresa super séria. Quantos anos tem a Bela Menina aqui? Dez. Dez anos, viu? Trabalhando com todo esse requinte, com toda essa qualidade pra vocês. Amei de paixão. Espero também que vocês tenham gostado. Segue Ana Sampaio. Segue Bela Menina. Segue Feria na Madrugada 1. E acompanha todas as novidades dessa loja que sempre dá o que falar. Vem comigo!